Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car é o canal que fala sobre miniaturas e carros, ai meu Deus do céu, estou cada vez melhor, bom, se eu não estou tão bom assim, os estúdios do canal estão ficando cada vez melhor, galera, vocês estão a acompanhar aí a estreia do antigo novo estúdio, acho que vocês entenderam né, eu vou entender, eu vou entender, nós reformamos o estúdio antigo, dei uma melhorada nele, eu espero que esteja do agrado de vocês, né, que o entretenimento seja cada vez melhor, é para isso que nós estamos trabalhando, E falar em novo estúdio, a galera do Instagram já está sabendo hein galera, ó, um tempinho, a galera que está curtindo a página aí do Instagram, acompanha já, então já vira as novidades pelo Instagram, E se você quiser ver as novidades também, que a gente pode ter primeira mão lá, é só olhar aí na descrição abaixo do vídeo meus queridos, vai estar lá o link do meu Instagram, E falar nisso vai ser por onde vai ser, vai, nossa, agora deu uma baralhada, mas vai ser aonde, nossa, Jesus amado, estou terrível hoje, mas vai ser aonde vai ser realizado, nossa, ficou uma beleza, o sorteio, galera, Isso que eu não bebo hein, imagina se beber, pelo amor de Deus, viu, mas vocês entenderam né, o sorteio vai ser realizado pelo Instagram, assim que chegarmos a 10 mil inscritos, Então, se você quiser participar desse sorteio, ganhar uma miniatura aí, totalmente de graça, quem sabe você é um felizardo, vá para o Instagram lá, curte a página, aproveita e vai ficar por dentro das novidades, em primeira mão, E, depois, vai participar do sorteio da miniatura, e assim, nossa, estou com mania agora de falar aí né, meu Deus do céu, assim que chegarmos a 10 mil inscritos, galera, obrigado por tudo, obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários, Estou fazendo todas essas coisas com o maior carinho, para o seu entretenimento ficar bem melhor, e espero que esteja alcançando esse objetivo, Meus queridos, fica com esse vídeo que está muito legal, desculpa aí pelas atrapalhadas, De hoje eu estou meio zoado, acho que eu estou empolgado, estou feliz né, estou meio atrapalhado, Fiquem com o vídeo, fui! Fiquem com o vídeo, tóxico, tóxico! Fiquem com o vídeo, tóxico, tóxico! Fiquem com o vídeo! Se inscreva no canal. E aí, meus queridos, e aí, o que vocês acharam? Comenta aí dessa reforma que eu fiz nos estúdios, principalmente nesse estúdio, né? Nos estúdios não, porque eu, é outro, dei umas modificadinhas também, mas é nesse estúdio que vocês acharam. Vou dar uma geral aqui pra vocês, ó, que legal. Ficou, né? O famoso prateiro em microondas, ó como ficou legal. Ó, que legal ainda pra deixar aqui, ó, praticamente na mesma direção. Bem legal, né, galera? Tirei aquela paisagem ali, como diz meu amigo Davi, que era a avenida que terminava aí nas cadeiras. Abração aí, Davi. E aí, eu fiz essa mudança aí, acho que ficou bem bacana, né, pessoal? Agora não termina mais nas cadeiras, e sim na avenida. É, meus queridos. Olha que legal. E as laterais, ficou... Ficou fotos, né, ó, das miniaturas só nas laterais. Ficou legal, né, pessoal? Bom, meus queridos, vamos ver essa bela miniatura do Jeep Renegade. 1x24. Ó, que legal, uma miniatura aí, 1x24. Vamos estar olhando em detalhes agora com vocês. Ó, meus amigãos. 4x4, hein, essa aqui é a topo de linha, topo da gama, sei lá como o pessoal fala. Eu falo topo de linha. Top de linha, topo de linha. Enfim, como vocês quiserem. Agora não entendi se é desivinha aqui. Será que vinha nas antigas? Ou é de fora? Tem alguma coisa escrita ali, mas não vai rolar de vez. Mas não vai dar pra ver, não. Bom, vamos lá. Olha que legal, galera. Aqui tem detalhinho do... Limpador de para-brisa. Aqui não mostra, né, mas com certeza tem... Desembaçador traseiro. Que legal a lanterninha, galera. Ó, tem detalhada, né, por ser 1x24. Aqui, não sei se é o olho de gato ou é os faróis de neblina. Ah, acho que deve ser o faróis de neblina, né? Ó, é, ó. Aqui deve ser o olho de gato, será? Não sei. Quem conhece aí de Rjip Renegade... Deixe nos comentários. Arroba. Rodona Black. Ó, que legal. Os apliques na lateral, legal pra caramba, né, galera? Ó. Aqui eu não consigo pegar. Ah, o nome Renegade. Acerta. Eu acho que essa aqui deve ser a versão mais antiga, né? Aqui tem o desenho, né, que seria do pisca no retrovisor. Aqui é um adesivo, né? Inclusive, faz 70. Tá aqui descolando. Ó o teto, que legal. Tem até uma divisorinha aqui, que eu acho que abre, né, o top de vinha. Anteninha. A famosa anteninha tubarão. Apesar que essa daqui não deve ser tubarão, não. O pessoal não quis fazer a antena à direita, né? Olha que legal os detalhes, né, do vidro. Aqui o desenho, onde fica o retrovisor, né? Olha lá, olha que legal. Ó. Ó por dentro. Bem detalhada, né, galera? Olha lá, ó. Tanque de combustível. Ela abriu o capô. Colocaram no LED. Os farol de milha, que legal, né? Olha o de neblina, né? Como é chamado. Bem bacana, né, pessoal? E ela abre as duas portas. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Tinha que pegar o... Ah, consegui. Ficou com medo de quebrar agora no retrovisor. Já pensou que mico? Quebrar aqui, ó. O verbo. Olha lá os detalhes, ó. Olha a porta. Não sei se eu consigo abrir aqui. Não sei. Olha que legal. Escreto o Jeep ali no volante. Bem legal, né, pessoal? Aqui a parte de baixo. Tirar o LED. Aqui. Os pneus. Um rachadinho. Aqui. Escapamento cromadinho. Aqui a nossa amiga fabricante. Ela é... Com certeza. Chinasa. Um por vinte e quatro na escala. Bem legal, né, pessoal? É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desta bela miniatura. Ah, não mostrei aqui, ó. Pô. Olha o meu vacio. Ela mexe as rodas. Deixa eu ver se ela mexe o volante. O volante... Até que mexe bem pouquinho, ó. Tá vendo, ó. Bem pouquinho que ela mexe o volante. Ela mexe... Olha lá. Ela mexe... As rodas... De exterça, né? Pra direita e pra esquerda. É isso aí, meus queridos. Obrigado por tudo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!